Olá, querida paz do Senhor Jesus, adoro, exalto e bendigo ao nome do nosso Deus por mais um dia, por tudo aquilo que ele é e por tudo aquilo que ele faz. Glórias a Deus. Estou feliz com o Senhor porque até aqui o nosso Deus, ele tem nos ajudado, ele tem sido conosco até aqui. Nós temos contado com as muitas misericórdias de Deus para com a nossa vida e o nosso coração muito, 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 mas muito está feliz por isso. Olha só, vou ser breve, a internet não está ajudando e neste exato momento eu não tenho muito o que fazer em relação a isso, então vou ser breve, mas quero trazer algo de Deus para minha e para a tua vida com a certeza de que Deus é aquele que opera milagres, é aquele que faz o impossível, é aquele que marcou este encontro comigo e contigo, não é verdade? Glórias a Deus. Queridos, olha só, enquanto você está chegando, está convidando alguém, está compartilhando essa mensagem com quem você sabe que precisa ouvir a palavra de Deus, eu quero trazer aquele recadinho abençoado para você. É, olha aqui, amanhã da data que vos falo, amanhã dia 28 de dezembro, nós temos um culto lindo, culto, culto de ação de graça, um culto consagrando 2020 ao Senhor, tá certo? Estaremos ali consagrando 2020 a Deus, com a certeza de que Deus é aquele que vai fazer grandes coisas, é aquele que vai nos surpreender, vai trazer um ano aí de 2020, sabe aquele ano da promessa? Sabe aquele ano da reviravolta? Sabe aquele ano que você tem que você tem aguardado? Pois é, eu quero profetizar, 2020 na tua vida vai ser o ano da reviravolta para a glória de Deus, glória a Jesus, queridos. E nós vamos estar ali em Maracanau, estaremos buscando ao Senhor juntos, tá? A partir das 18 horas, você já pode começar a chegar para buscar ao Senhor juntamente conosco e a entrada ela é gratuita, tá certo? Então você pode chamar toda a tua caravana, pode convidar todo mundo, chama vizinho, chama o amigo e vem adorar a Jesus juntamente conosco e teremos também dentro deste culto de consagrando 2020 ao Senhor, também teremos distribuição de cesta básica, tá? E também lançamento do novo CD da cantora Cris Orrani, então é muita festa para uma noite só. Se eu fosse você, eu não ficava de fora, eu vim adorar a Jesus juntamente conosco, a entrada ela é gratuita, estaremos ali na rua M, número 261, no bairro Novo Oriente, em Maracanau, no Ceará, a partir das 18 horas, já vai chegando para dar glória a Deus comigo, chega cedo para pegar lugar, tá? Porque para a glória de Deus, olha aqui, o lugar vai ficar apertado. Glórias a Deus, queridos, entrando para trazer algo dos céus para mim, para a tua vida, veio para ouvir a voz do Senhor, veio para receber de Deus, então já chega declarando, fala, porque teu servo ouve, fala, porque tua serva ouve, Senhor, e eu sei que Deus, ele fala com você neste exato momento, é o Senhor quem fala contigo, é, e sabe o que é que Deus, ele quer falar com você nesse momento? Ele quer dizer para você exatamente assim, ó, faça, apenas faça, queridos, a gente tem um projeto na mão que Deus, ele nos dá, ele nos dá, ele nos dá um direcionamento, ele nos dá um projeto, ele nos aponta a direção, não é? E nesse momento nós nos sentimos incapacitados, a gente olha para a ferramenta que a gente tem, a gente diz, não, eu não vou conseguir fazer, para fazer isso eu precisaria de muito mais, para fazer isso eu precisaria de outras coisas, para fazer isso eu precisaria de recursos, eu precisaria de pessoas, eu precisaria de ajuda, mas Deus te trouxe até aqui para te dizer sabe o que? Apenas faça porque eu sou contigo, apenas faça porque eu acrescento na tua vida, apenas faça porque sou eu, sou eu que te abençoo, apenas faça! quantas vezes a gente adia o sonho, adia o projeto, adia o plano, coloca para depois, porque a gente acha que não tem o que precisa ter para fazer com excelência e Deus está dizendo, ei, você tem fé, então vai na fé e deixa que o mais Deus acrescenta! você vai ver que as maiores realizações dentro da palavra de Deus, queridos, começou com o passo de fé, as maiores realizações dentro das santas e sagradas escrituras, ei, elas começaram com o passo de fé, você está entendendo? Olha para Gideão, Gideão estava fazendo o que? Ele estava malhando trigo no lagar, se você for estudar a respeito dessa passagem, se você for olhar a situação, você vai entender que lagar é lugar de pisar uva, não é lugar de malhar trigo, trigo a gente leva para a eira, uva a gente leva para o lagar, você está entendendo? Olha aqui, mas estudando a respeito disso, a gente vai perceber que nunca Gideão poderia levar o seu trigo para a eira, porque era tempo de colheita, os inimigos que há anos já oprimia Israel, estavam guardando as eiras de Israel, ou seja, para que ninguém levasse o seu trigo para ser malhado naquele lugar, porque o intuito do inferno, o intuito do inimigo era saquear o arraial de Israel, ou seja, para garantir que ninguém iria tocar naquilo que estava sendo colhido, a eira estava sendo guardada sim por soldados, soldados inimigos, aí Gideão vai usar de estratégia, ei, sabe para quê? Para não entregar o seu trigo na mão do inimigo, tem hora querido, para não entregar o nosso trigo na mão do adversário, a gente vai ter que usar de estratégia, tem hora que para não entregar o que é nosso na mão dos outros, a gente vai ter que usar de sabedoria, tem hora que para não perder aquilo que Deus nos deu, para o adversário, a gente vai ter, olha aqui, a gente vai ter que usar de estratégias, de discernimento e vai ter que ter muito tato, você está entendendo? Muito cuidado, é muito jogo de cintura, para você não acabar deixando aquilo que te pertence na mão de quem não devia, arama na blasorene canta, olha aqui, e isso não é fácil não queridos, Gideão estava lá, dentro do arraial de Israel, vendo os inimigos guardando a eira, que era o lugar que se malhava o trigo, que é onde se catava os grãos, onde se separava os grãos, e ele vê que está tudo guardado, está tudo protegido, tudo cercado pelo inimigo, aí ele olha e ele vê que ele tem o seu trigo, é dele, a Bíblia vai dizer que Gideão não estava malhando o trigo dos outros, ele estava malhando o trigo dele, tu não está orando pelo que é dos outros, tu está orando pelo que é teu, tu não está orando pelo marido dos outros, está orando pelo teu marido, tu não está orando pela casa dos outros, está orando pela tua casa, tu não está orando pelo ministério dos outros, é pelo teu ministério, é o teu trigo, Satanás está tentando botar a mão em cima dele, mas é teu, você está entendendo? E quando a gente está cuidando daquilo que é nosso, ah querida, aí vale a pena, vale o esforço, é, quando a gente está fazendo pelo que é nosso, você olha e diz assim, esse trigo é meu, esse trigo foi Deus quem me deu, esse trigo me pertence, aí você guerreia com mais força, você está entendendo? Pois é, Gideão olhou e disse, esse trigo é meu, não é do inimigo, eu plantei, eu colhi, é meu, a Bíblia vai dizer que ele pega o trigo, não podendo levar para a eira, porque entendo eu, pela situação que Israel estava sendo, sendo cercada pelos inimigos, jamais ele poderia levar o seu trigo para a eira, porque certamente haveria soldados naquele lugar, para onde que ele leva o trigo? Para o lagar, ninguém estava esperando, queridos, ninguém estava esperando Gideão levar trigo para lagar, eu acredito que nem os inimigos imaginaram isso, sabe por quê? Porque o lugar não é o lugar oportuno, apropriado, lá não tem as ferramentas necessárias, para se dividir grãos, para se malhar trigo, não, lá é lugar de pisar uva, você está entendendo? É outro processo, é outra coisa, ou seja, o inimigo não estava esperando aquela atitude de Gideão, e de ninguém dentro daquele arraial, logo, eles não se precaveram em colocar soldados naquele lugar, porque eles não esperavam, papai está dizendo para você, surpreenda, surpreenda, faça o que ninguém está esperando, aramanabla sorenekanta, é, olha aqui, Gideão poderia simplesmente ter olhado e ter dito, não posso eu malhar o meu trigo, vou ter que entregar nas mãos do inimigo, porque está tudo cercado, ele poderia ter dito isso, daria até menos trabalho, não é verdade? Mas ele olha e diz assim, como é que é? Está tudo cercado, azeira está cercada, então bora para o lagar, pegar esse trigo aqui, vou levar para o lagar, não é o lugar preparado, não é o lugar oportuno, não tem todas as ferramentas necessárias, mas eu não vou abrir mão daquilo que é meu, você está entendendo? Surpreenda, surpreenda, tem gente que está esperando você fazer o quê? Ei, o que é que estão esperando você fazer? Desistir, abandonar, retroceder, choramingar, é, se trancar no quarto e não sair mais de lá, surpreenda, lava o rosto, bota a melhor roupa, se arruma, se perfuma, põe aquele sorriso, sabe? Aquele sorriso contagiante, põe a louvor para tocar na tua casa e começa a fazer festa no meio do caos, começa a adorar em meio à dificuldade, começa a agradecer a Deus em meio às impossibilidades e você vai ver que a história vai terminar de uma maneira completamente surpreendente, porque com o passo de fé você surpreendeu primeiro, você está entendendo? Surpreenda, surpreenda, todo mundo está esperando depois de uma queda você ficar no chão, então levanta, todo mundo está esperando, ei, depois de uma pancada você recuar e se retrair, então vai para cima, todo mundo está esperando você levantar a bandeira branca, no meio de uma guerra que parece que você já perdeu, então continue lutando e guerreando, surpreenda, papai trouxe pessoas para falar ao coração e dizer surpreenda, principalmente o inferno, que está ali ó, prontinho para botar a mão no que é teu, ele está só esperando tu largar, tu abandonar, deixar de lado, sabe? É dizer assim, ah, não vou conseguir malhar esse trigo mesmo, já que está tudo cercado, então toma, é isso que ele está esperando, é, ele quer catar o que é teu, ele está esperando você jogar fora para ir lá catar, você está entendendo? Ele está esperando você abandonar para ele ir lá abraçar, ele está esperando, arra, manabasorenecanta, ele está esperando, olha aqui, você desistir para ele ir lá, mas Deus está dizendo assim para você, devanabasorenecanta, o que é teu, tu não vai abandonar, o que é teu, você não vai largar, o que é teu, não vai não, porque Deus é contigo nesse lugar, você vai surpreender muita gente, tem gente que estava esperando, olha aqui, olhar para você e ver se sembra de derrota, cara inchada de chorar, olheira profunda de não dormir bem à noite, não é? Mas você vai surpreender muita gente nessa, é, nessa passagem de dentro, vai surpreender, porque você vai estar linda, maravilhosa, com aquele sorriso, só quem é mais do que vencedor em Cristo Jesus tem, você vai, ah, eu não sei como está a tua casa, mas olha aqui, você não vai ficar chorando aí dentro não, eu não sei como está a tua situação, eu não sei como está o teu arraial, eu não sei onde os inimigos estão te fazendo guerra, mas você vai surpreender a muita gente, porque você tinha tudo, para se entregar, se render, desistir, mas você vai levantar, vai guerrear, vai lutar, e vai obter vitória aí neste lugar, queridos, os inimigos nem colocaram guardas, na, lá onde se malha, lá no lagar, onde se pisa as uvas, nem colocaram, porque eles pensaram, não, não é lugar de pisar, não é lugar de malhar trigo, então ninguém vai trazer nada para cá não, vamos proteger os lagos, vamos proteger as eiras, é tempo de trigo, então é para a eira que eles vão usar, aí Gideon surpreendeu, Gideon disse assim, não vou fazer o que todo mundo está fazendo não, não vou fazer o que estão esperando não, ei, estão esperando, mas você não vai fazer o que eles querem, você vai fazer o que Deus quer, você vai fazer, é, estou esperando você ficar depressiva, em cima de uma cama chorando, para ficarem lá, comemorando e zombando de você, estou esperando o que, você ficar com cara de acabada, é, sabe aquela cara de quem, sabe de quem sofreu horrores, a madrugada inteira, não minha filha, ei, você vai ficar mais linda ainda, ei homem de Deus, tu vai ficar mais feliz ainda, você não vai fazer, aquilo que esperam que você faça, você vai surpreender, ah, olha aqui, o inimigo não estava preparado para isso, o inimigo não está preparado, para o teu brado de vitória não, ele nem está esperando isso, é, faça aquilo que não estão esperando, faça aquilo que não acredito, que você é capaz, façam aquilo que não querem, que você faça, faça, Deus é contigo, dê seu passo de fé, aí talvez você diga assim, ah, mas é porque para mim é diferente, você acha o que, você acha que se os inimigos pegassem Gideão, malhando o trigo, mesmo que fossem um lagar, é, eles só não estavam lá, porque eles não esperavam que Gideão faria aquilo, eles só não estavam lá, porque eles não imaginavam que Gideão seria tão ousado, você está entendendo, olha aqui, você acha que se os inimigos vissem Gideão lá, você acha que eles não, não iriam, não iriam revidar, não iriam retaliar de alguma maneira, claro que iriam, mas Gideão, ei, decidiu pagar o preço por aquilo que era dele, papai está dizendo para você, paga o preço por aquilo que é teu, mas paga o preço com aquele sorriso bem grandão no rosto, mas paga o, paga, paga o preço, ei, sabe, olha aqui, você que está aí bem arrumada, bem bonita, bem cheirosa, ei, mas paga esse preço, adorando, glorificando, mas paga esse preço fazendo festa na tua casa, comemorando o que você já tem, o que você ainda vai ter, porque até o que foi roubado vão ter que devolver, você está entendendo, paga esse preço, mas pague em alto estilo, arama na bassoré necanta, porque está todo mundo esperando, olha aqui, indo até basculhar lá teu Instagram, teu Facebook, indo lá nas tuas redes sociais, esperando ver uma foto sua, ei, toda destruída, esperando ver uma foto sua, amor de Deus, ei, todo, todo cabisbaixo, não pensa que eles estão esperando ver tua alegria, não, eles estão esperando, é, teve gente que já entrou lá, tu já viu, já soube, não foi? Pois é, teve gente que já foi lá, você vai dizer, vamos ver como é que está lá dentro do arraial dela, vamos ver como é que está lá dentro do arraial dele, depois dessa, ei, com certeza ele está rendido, depois dessa pancada aqui que a gente deu, com certeza ela está destruída, aí papai está dizendo para você, dá esse gostinho não, vai pagando preço em alto estilo, vai pagando preço, só com teu sorriso estampado no rosto, vai pagando preço fazendo festa na tua casa, fazem adoração ao Senhor, vai pagando preço adorando daquele jeito, que só quem tem certeza, de que Deus traz reviravolta, consegue adorar, você está entendendo? Mas não faça aquilo que eles estão esperando, não dê munição para o inferno, não dê munição para o inimigo, não, ele, é, ele toma munição na tua tristeza, ele vê, ele vê, está dando certo, deu certo, bora lá, fazer mais uma vez, ei, machucou aqui, então vamos lá, vamos com mais força agora para derrubar, você está entendendo? Não dê munição não, eles estão esperando isso, papai está dizendo para você, bora, levanta, ei, pega o teu trigo, e vai malhar ele, nem que seja no lagar, pega o que é teu, e vai para o teu secreto, dobrar joelho, para clamar, aramanabasorenekantar, papai está dizendo para a gente aqui, nessa hora, ei, clama, busca, adora, mas faz isso, não faz um cara de derrotado não, porque se eu fosse você, eu já começava a comemorar de agora, você está entendendo? Se eu fosse você, eu já começava a comemorar de agora, porque é coisa grande, é coisa linda que Deus vai fazer aí neste lugar, então em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, não abra a mão do que é teu, e faça aquilo que ninguém espera que você vai fazer, tem gente que até disse assim, não, está tão difícil, está tão complicado, que eu acho que eu vou deixar para lá, e o papai está dizendo, não vai não, ei, você vai lutar, você vai guerrear, você vai orar, e você vai sorrir, vai comemorar, e o inferno não vai entender nada, enquanto o Gideão estava lá, malhando o seu trigo no lagar, Deus já estava olhando para ele, dizendo, Gideão, tu pensa que está salvando só o teu trigo, tu vai salvar a nação de Israel inteira, porque o inimigo não vai ficar escravizando, subjugando, roubando o meu povo, eu vou te usar para libertar, Deus vai te usar para libertar, ei, tu está fazendo algo, e o papai está dizendo, eu vou te usar para fazer mais, eu vou te usar para ir além, te prepara, Te prepara, porque olha aqui, papai está dizendo, tu pensa que vai salvar só o trigo, tu vai salvar a casa toda, é, tu pensa que vai ser a obra feita só na vida de alguém, papai está dizendo, vai ser na família todinha, porque é para você e a tua casa, Arama, na Blasorene, canta, prepara o teu coração, ei, porque o Senhor vai te surpreender, porque se você der um passo de fé, Deus honra, Deus honra, papai está dizendo, bora lá, nada de cabisbaixo, nada de tristeza, nada de depressão, nada de, não, nada de recuar, de entregar para o inimigo, não, você vai levantar e você vai guerrear, você vai surpreender a muita gente aí neste lugar, é, e principalmente, sabe como é que a história de Gideão termina? Não é só o trigo dele que ele vai salvar, não, ele vai salvar todo Israel da mão do inimigo, não, não é só essa vida, essa pessoa aí que está te dando dor de cabeça, não, é toda a tua casa, ei, é testemunho para toda a tua casa, é libertação para toda a tua casa, recebe em nome de Jesus, é coisa maior do que o que você imagina, Aramana Basorene canta, então em nome de Jesus, já vai botando esse sorrisão no rosto, é, sabe, esse semblante de mais do que vencedor, porque Deus está te surpreendendo neste lugar, se você crê, tomar posse, recebe, entende que o Senhor está falando contigo, já confirma aí nos comentários com o teu, amém, amém, queridos glórias a Deus, olha só, eu quero orar com você, coloco teu pedido, teu pedido de oração, tá bom, eu quero orar com você, lembrando que neste dia 28 de dezembro, nós temos a encontra em Maracanã, na Uceará, entrada gratuita, vai acontecer ali no antigo, zoeira clube, tá, que hoje funciona uma igreja lá, Assembleia de Deus, restauração do pastor Isaac Monteiro, e você é o nosso convidado a estar lá, adorando a Jesus conosco, entrada gratuita, teremos distribuição de cestas básicas, para a comunidade carente da região, e também lançamento do novo CD da cantora Cris Lohane, que vocês já ouviram bastante aqui, né, glória a Deus, e está lindão, e você não pode ficar de fora, então é muita festa para uma noite só, e eu não quero que você fique de fora, vem juntinho com a gente, tá bom, vamos orar, ora daí, que eu oro daqui, juntos nós obtemos vitória, oremos, Senhor meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença, para te adorar, glorificar, bem dizer o teu santo nome, Deus, eu quero apresentar a cada um que aqui está, cada família, casa lá, quero apresentar a cada pessoa, e quero declarar, meu Deus, que, ah Jesus, vai ter surpresa, é, vai ter passo de fé, ah Jesus, e também vai ter honra, na vida desta pessoa, na casa, na família, no lar, todo mal, tudo aquilo que o inferno tem projetado, vai cair por terra, tudo aquilo que ele tem tocado, ele vai ter que tirar a mão, e o que ele tem levado da tua casa, ele vai ter que devolver, é tempo de restauração, é tempo de restituição, é tempo de comemoração, e é tempo de vitória, então já vai mudando o semblante, ficando de pé, porque o Senhor, vai operar milagres, aí neste lugar, vai te surpreender, aí neste lugar, é coisa grande, e você vai comemorar, na presença de Deus, te prepara, porque Deus está visitando, visitando a tua casa, assim como Deus visitou, Gideão, naquele lugar, ah, e vi o passo de fé, que ele estava dando, para não abrir mão, do que era dele, papai está dizendo, estou te visitando, aí também, e aquilo que é teu, você não vai abrir mão não, sabe por quê? Porque olha aqui, vai ser muito maior, do que o que você imagina, você não está salvando, só um pouco de trigo, você está salvando, ei, uma nação inteira, é, como Gideão, você não está, não é só um pouquinho, não é só a vida de uma pessoa não, é a família inteira, não é só alguém não, é uma casa inteira, então te prepara, tem salvação, restituição, restauração, e milagre chegando, aí na tua família, se você crê tomar posse, recebe, confirma aí nos comentários, conte o teu, amém, amém, queridos glórias a Deus, olha só, que papai do céu lhe abençoe, deixa a curtida, tá bom, compartilha esse vídeo com alguém, tem alguém precisando ouvir a palavra de Deus, e o canal de bênção vai ser você, que o Senhor, te abençoe poderosamente, fica na paz de Cristo, amém. Tchau.